Ele só se falava mal dele ao ponto de não falar nem o nome, então eu não sabia o nome do meu pai. A gente não tinha fotos, a gente não tinha nada. O que contavam pra gente é que ele era um bandido, ele tinha traído a minha mãe, batido nela, tentado matar. Porque ele largou a gente, porque ele não tinha interesse em ver a gente. Eu me sentia muito agredido, muito humilhado por ela, pela justiça, pela família dela. Eu senti uma angústia muito grande dessa figura, desse mito que eu não podia saber, que eu não podia ver, nem podia falar o nome, que era meu pai. Eu queria ter uma foto, eu procurei várias vezes, assim, revesti vários papéis. Eu fiz muitas tentativas e não consegui nenhuma, o meu intento de vê-las. Exceto quando a mãe teve interesse de conversar comigo. Aí chego lá, elas duas estão lá me esperando, feito um bichinho assim, assustado, né? Eu lembro que eu fiquei com muita raiva quando ele apareceu. Mas aconteceu uma coisa nessa época que também foi muito marcante pra gente, assim, e consolidou essa história que a gente estava vindo. E no dia seguinte ele marcou um... Minha mãe disse que ele ia vir nos buscar pra jantar. Então a gente ficou prontinha, esperando, e ele nunca apareceu. E aí a minha mãe disse assim, olha, tá vendo? Como ele não vem? Ele não quer saber de vocês mesmo. Eu já tô com outra mulher, já tenho outro casamento, moro em outro lugar. Seu pai agora é esse mesmo. Só que pro meu pai, ela fez outra história. Ela combinou com ele de nos levar na praia. E ele e a minha madrasta, né? Ficaram num carro na entrada do bairro onde a gente morava, esperando por nós, assim, várias horas seguidas e a gente não apareceu. Aí depois ele ligou pra minha mãe e minha mãe falou, ah, pois é, elas ficaram tão abaladas. E eu acho melhor você se afastar mesmo, vai ser melhor pra todo mundo, você já tem uma nova família, eu também. Aí eu tomei uma decisão na minha vida, eu não vou interferir. Vai chegar um momento onde elas adultas, eu vou procurá-las. Era um misto de raiva e um misto de frustração. Poxa, você tá aqui, tinha que ter estado aqui antes. E a coisa ficou muito pior depois do dia seguinte, né? Que ele não apareceu pra gente, mas na verdade foi tudo uma armadilha que minha mãe plantou. E era uma coisa assim, eu ao mesmo tempo que eu queria que ele estivesse mais presente, eu fiquei com muita expectativa que ele voltasse outras vezes, ao mesmo tempo eu queria que ele não voltasse nunca mais, que nada daquilo tivesse acontecido e que toda essa história fosse apagada, assim, é uma coisa muito confusa.